Música Babé Bíblia Que toquem os tambores Pois está no ar Na TV Boas Novas Mais um programa Babé Bíblia E hoje nós vamos dançar Vamos nos divertir E vamos louvar Olha, Valda O que foi, Dirce? É o circo Não, não é o circo Babé Bíblia, Dirce É o circo, é o circo, Valda Misericórdia Você não está enxergando direito, Dirce? Isso aqui na TV Essa aqui que está passando na TV Boas Novas É o programa Babé Bíblia Não é circo Ah, não é, não é Olha lá, olha lá Respeitável público Senhoras e senhores Crianças de todo o Brasil Vamos viajar para o mundo do circo Com a trupe de palhaços E eu vou morrer Olá, criançada Olá Estamos aqui hoje Para dizer que nós estamos muito alegres Muito felizes De conhecer vocês Eu quero saber quem é que está alegre Quem é que está feliz Ora, nós estamos muito felizes E por falar nisso Eu preciso falar algo para vocês A respeito de alegria Pois é Tem um carinha aí Que ele não gosta de ver ninguém satisfeito E ele anda roubando a alegria De muita gente Das crianças, né? E também dos papais da mamãe Papai e mamãe também tem que ficar ligadinho Esse carinha Ele anda rondando por aí E por falar em alegria Eu quero apresentar a vocês A minha alegria Essa é a minha alegria Olha, eu amo demais esse pirulito Esse pirulito ele é doce Ele é grande Ele é redondo Bem docinho E eu não vivo sem ele Se me roubarem ele O que é isso aí? Ué, um pirulito, ora Um pirulito? É Tô com uma fome Pirulito não mata fome Mas eu quero Não Me dá aqui Me dá Me dá Me dá Para a minha alegria Essa é a minha alegria Ué E com isso aqui Eu sou muito alegre Ih, rapaz E eu nunca vou ficar triste Porque eu tenho isso Ha, ha Meu malabar Uhul A tua alegria é isso aí, rapaz É, meu malabar Ih, rapaz Eu sou muito alegre Eu não tenho malabar O que eu tenho Mas esse é meu É, 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 é meu Ai, é minha boneca A minha boneca é Emília Essa é a minha felicidade Eu não faço nada sem ela Eu gosto de brincar com ela Eu gosto de dançar com ela Essa é a minha alegria Eu ganhei ela de presente Da minha mamãe Falei assim Bonequinha? É Eu não deco de boneca Mas eu também não quero Ser feliz com ela Mas ela é minha boneca Ela é minha alegria Ah, é Minha Me dá aqui Me dá Me dá aqui Me dá aqui Vai ficar sem boneca Ah, me roubou a minha alegria Vai ficar sem boneca Minha alegria Ai, ai, ai Olha que lindo Minha alegria, gente Olha que carrinho lindo Ferrari Fusquinha É muita coisa Muito lindo Essa é a minha alegria Linda Mais coisa mais linda Desse mundo Olha a rodinha O que foi? Olha que alegria linda Olha que alegria Ah, a rodinha assim Tem carro, né? Eu tenho Você tem carro mesmo? Tenho Tinha Eu vou pegar seu carro Esse carro é meu E eu não empresto pra ninguém Não empresto pra ninguém O carro é meu Isso é meu É o mostróbato de você Não É meu É a minha alegria Minha maior alegria Não, me dá Me dá Ah Agora Vai chorar Agora Vai chorar Ah Chora Ah 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 Iupi A minha alegria É a minha pipa Eu vou botar ela no alto E vou ficar muito feliz Porque a minha pipa É a pipa mais bonita Do mundo Essa pipa É a pipa mais bonita Do mundo? Sim Dá licença Ué É minha Eu acho ela mais bonita Do mundo Se bem que eu não tenho pipa É a minha agora É a minha agora É a minha vida É a minha vida A minha vida É a minha vida É a minha vida É a minha vida É a minha vida Ó Ó Chora não, hein Eu vou postar muitos Cães da pipa A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Por que você está fazendo essa música? Está vendo que está todo mundo triste aqui? Não, respeita a nossa tristeza Vocês estão chorando ou estão saindo Alguma coisa no olho de você, tipo um cisco? Não, eles estão chorando, a gente está triste Espera aí, o que aconteceu, gente? Para, 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 para Um de cada vez, por favor, o que aconteceu? Eu só entendi E até a parte do ladrão O que aconteceu, hein? O ladrão A gente entrou aqui para mostrar a nossa alegria Aí sabe o que ele fez? Ele pegou a minha alegria E a alegria dos meus amigos E levou a alegria E agora? A alegria de vocês Qualquer um pode roubar assim? É Eu não acredito Crianças, eu não acredito A minha alegria É do tamanho É assim tão grande Que ela é do tamanho do céu Do universo e do planeta O nome da minha alegria É Jesus 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 é a minha alegria É de comer? É cuscuz? É cuscuz, é aquele que vende na feira Cuscuz Não, Jesus Jesus Sabe Jesus? Jesus foi alguém tão maravilhoso Que um dia entregou a vida por mim Perdoou meus pecados Hoje eu sou assim bonitão Bonitão, assim grandão Bonitão, meu amigo Já é outra história, né? Porque você tá mais ou menos, né? Mas vai, continua essa história Bom, se vocês querem uma alegria Que ninguém pode roubar É muito fácil É só chamar Jesus Convidar ele pra morar no coração de vocês Vocês querem? Como assim ele entra? Não sei Operação ou de um medo de operação? Eu não vou Injeção Injeção Não, gente Injeção Ele entra Porque o Senhor Jesus é um espírito Ele entra no nosso coração Ele faz morar A vida do nosso coração A gente fica assim Olha, gente, que lindo, meu Mas vai estar alegre? Eu quero alegria É fácil, é simples Eu quero estar alegre pra sempre Como que faz? Eu quero Vamos lá É só a gente cruzar o dedinho assim Assim? Pra fazer uma coisa chamada oração, tá? Crianças, vocês estão aí Presta atenção É só fazer uma oração Tá Tá bom Vamos lá É assim que começa, ó Senhor Jesus Senhor Jesus Ah, como? Senhor Jesus Senhor 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 Jesus Jesus Vamos lá, de novo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu queria Eu queria Te convidar Te convidar Pra tomar um nescau comigo Meu Deus do céu Não Depois você toma Depois você convida aí pra tomar um nescau Agora não Ah, desculpa Oh, meu Deus De novo Eu queria te convidar Eu queria te convidar Amorar no meu coração Amorar no meu coração Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados E me dá uma alegria Me dá uma alegria Que ninguém pode roubar Que ninguém pode roubar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Olha Não tá, não tá, não tá Tô me sentindo até mais leve, gente Tô até sorrindo Olha Dá vontade de dançar Dá vontade de pular Dá vontade de cantar A alegria está no coração Olha De quem já conhece é Jesus Olha A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece é Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o que, é o que, é o que É o amor que só tem Quem já conhece é Jesus Quem é esse Zé aí, hein Vem cá, meu amigo Vem cá Vem aqui, meu amor Vem aqui Vem aqui O que é, rapaz? Olha só Amiguinhos Quando a tristeza Quiser bater na sua porta Sabe o que você vai fazer pra ela Em nome de Jesus Fora Em nome de Jesus Fora Fora Sai daqui, tristeza Sai daqui Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa alegria A gente, às vezes Fica querendo um carrinho Uma boneca Uma coisa E o papai e a mamãe Não tem esse dinheiro Pra dar pra gente Mas, mais do que carrinho Mais do que boneca Mais do que qualquer coisa Sabe o que é mais importante Na vida da gente? O que é o quê? É a gente ter Jesus Nosso coração Ele sim é a verdadeira alegria Da gente Ele é o nosso melhor amigo Então, vamos cantar Agora pra ele A alegria está no coração? Vamos lá Vamos A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia Aleluia Vamos lá Aleluia 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 E o sentimento? O sentimento mais precioso O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia Muito bem, tchau, criançada Até a próxima Tchau Vamos lá Vamos lá, gente Vamos por aqui Seguindo aqui Um atrás do outro Igual o gafanhoto Vamos lá, gente Vamos lá Marissa é bonde Mas dá conta Não sabe Legal, aí Vocês são demais Aí, reparei Uma coisa maneira Vocês Vocês têm um nariz Assim, diferente Outra tem um nariz Minha Essa aqui Vê se tem nariz É maior É, olha O seu também Meu amiguinho É um nariz bonito Não, 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 não Não, não, não Eu ia perguntar Se ela Ela é irmã do Pinóquio É príncipe, gente A pessoa Fala, gente Mentira não é de Deus, né Não é Porque o seu nariz cresceu É, porque o seu nariz cresceu Fala pra gente Tem uma coisa O meu cresceu pra cima O seu cresceu pra baixo É, bem Ah, não Tadinho dele É nosso amigo O mais importante É que assim Nariz igual o seu Só você tem É verdade Exclusivo 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 Então, ó Meu nariz é exclusivo O seu também é exclusivo Né, meu amigo E mais importante Que Deus ama a gente Do jeito que a gente é É, com o nariz grande Com o nariz pequeno Assim, bonito Igual a eu Assim, igual a esse daqui Mais ou menos Deus ama a gente Essa parte que é bonitinha Da gente que tá com sua conta Cadê? Cadê? Cadê o que, Valda? Eu não tô vendo você ali Você é qual daqueles palhacinhos? Mas eu não participei Da gravação desse programa Não, você tá doida Ah, mas esses palhaços Não são os miolos Mori, disse Então, por que que você Não está lá também? E a nossa festa Está só começando Pois pra tornar Essa festa ainda mais bonita E cheia da presença Do nosso Deus Vem aí A nossa querida Sabrina A nossa querida Vai, vai, tristeza E diga a solidão Que na minha vida Não há espaço, não Deixa o recado Também para o fracasso Que pra ele Também não há espaço O amor de Deus Alega o meu coração Por isso é que Canto esse refrão Sai pra lá, tristeza Sai pra lá, solidão Você não tem lugar No meu viver não Sai pra lá, tristeza Sai pra lá, solidão Ó Jesus Cristo Reina em meu coração Vai, vai, tristeza Aqui não é seu lugar Vai, vai, tristeza E não precisa voltar Vai, vai, tristeza E diga a solidão Que na minha vida Não há espaço, não Deixa o recado Deixa o recado Também para o fracasso Que pra ele Também não há espaço O amor de Deus Alega o meu coração Por isso é que Canto esse refrão Sai pra lá, tristeza Sai pra lá, solidão Você não tem lugar No meu viver não Sai pra lá, tristeza Legal Que benção Poxa, Sabrina Muito obrigado Por você ter aceitado Nosso convite De estar aqui hoje No Vem Louvar De nada, gente Eu quero dizer que O prazer é todo meu Gente, eu fico muito feliz De estar aqui com vocês E com certeza Com essa criançada linda Que tá nos assistindo Agora em casa Não é verdade? É, a galera fica ligadinha Ô, Sabrina Poxa, essa música aí Muito legal, né? É verdade A gente viu aí a história Dos palhaços Daquele ladrão da alegria Que tentou roubar a alegria Você viu? É verdade A alegria é só Jesus Não é verdade? A alegria de verdade É só Jesus O Bada Bíblia Está de volta E de volta também Com vocês Miolo Mole Oi, criançada Estamos aqui agora Pra contar Uma historinha pra vocês Mas agora Qual historinha Que a gente vai contar mesmo Hein, galera? Já tive uma ideia Espera aí só um minuto Não troca de canal não Vem aqui, gente Vem aqui Vem aqui Vamo combinar Ah, já sei Já sei Amigo Que legal, gente Aqui um grupo de amigo, né? Um grupo de amigo Vê Vamo lá É, vamo brincar de dançar Ei, eu quero ser amigo de vocês Vamos brincar Ei, eu posso ser amigo de vocês? Eu quero... Calma aí, calma aí Deixa eu dançar aí também Deixa eu dançar Não Não, a gente não quer brincar com você Você é feio Feio, bobo Tetozinho E narigudo E barrigudo É A gente não brinca com barrigudo Você é feio Vamo pra lá, vamo brincar Eu vou ficar assim, sozinho, sem amigo? Eu vou ficar sozinho, sem amigo, criançada? E agora? Lá, 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 lá Triste Ele tá triste Ele tá triste Ele tá triste Ah, mas... Mas, gente, olha só A gente ganha um amiguinho, né? Não faz mal, pelo contrário Eu não sei Você é barrigudo Ah, mas... Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem seus... É, mas é verdade Tem suas qualidades, tem seus defeitos Gente, o mundo é perfeito É verdade Vamos aceitar ele como amigo Pra gente poder brincar também Mais um A gente pode fazer, né? Uma roda Pode brincar O que vocês acham? Eu acho legal, é Vamo brincar com ele e tal Eu tô ouvindo aqui Que vocês querem ser meus amigos? É Ah, que legal Então agora a gente pode brincar Pode fazer tudo nesse mundo É Ah, amigo Vocês me aceitam, então? Olha, que legal Amigo 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 Olha, que legal, gente Então, uma coisa a gente pode aprender aqui Não importa como seja o seu amiguinho Você tem que ser amigo do seu amigo Né? Não importa quem ele seja Se ele é gordinho, se ele é magrinho Não importa A gente tem que ser amigo Sabe por quê? Porque Deus é nosso amigo Jesus é nosso amigo Então a gente tem que ser igualzinho a ele Então, vamos fazer amigo, né, gente? Falando em amigo Vamos agora falar com o nosso amigo aqui, então? Sim Olha ali Outro amigo novo que a gente fez Vem, galera Vem, galera Vem, vem É o Eddie Show É o Eddie... Como o nome dele? Não, Eddie Show Eddie Johnson Não, Eddie Show Não, Eddie Show Não, Eddie Show, né, gente? Vamos sentado, né, gente? Senta aqui, senta aqui Pô, que legal Também quero ser amigo de vocês, aí Ah, então você já é nosso amigo Nós já somos amigos Primeiro tem uma coisa assim Eu preciso saber o nome de cada um de vocês, né? Ah, gente Vamos lá, então Começa com você Se apresenta aí, galera Isso, isso, isso Palhaço tem nome, né? Tem, tem nome E palhaça também Claro, né, Eddie? Poxa Então fala aí Fala aí, se apresenta Fala, você primeiro O meu nome, Eri É Corujinha Ah, Corujinha É, e o meu é Marrom Bombom Isso mesmo Marrom Bombom Que legal E o meu nome O meu nome é Mineiroca Olha, Mineiroca Por que que é Mineiroca? É É porque eu vim direto de Minas Ai, sou Ai Ô, sou E eu sou Papusco Olha, Papusco E você tem papo grande Vamos bater um papo, doutor Papusco Vamos bater um papo Vamos bater um papinho Bate um papinho aí com a gente É porque É porque, não sei É Papusco e Cabo É, Papusco Papo Com o nome que a mãe dele deu pra ele, né, gente? É, e você aí? Você aí, todo preto e branco? É você, é ladrão É, já sei, é zebra Zebrinha Não É paçoquito Paçoquito? Olha, gente Que legal É, eu gosto de paçoca Não, é porque Ele gosta muito de paçoca Comer muita paçoca Fala, Eri, fala É, ele fez aquele papel lá De malvado Mas era só É mesmo, criançada É só Aqui dali é de brincadeira Não leva a sério Muito a sério A gente não Que nós somos palhaços Não, não A história era séria É, a história A história era séria Mas ele não é mal Ele é bonzinho A menina ali já falou Que ela é de Minas E a galera aqui Cada um é de um lugar É, a maioria aqui é do Rio Tem gente de Belfor Roxo Tem gente de Minas Mas eu não me apresentei ainda É, você não se apresentou Você é pra gente É, o meu nome é Piteco Piteco, olha E falta o meu amiguinho também O meu é Panderola Por que Panderola? 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 Sente o design Olha o design É, caramba Tinha que ser então Uma bateria inteira Porque o tamanho desse rosto Brincadeira Vocês não são bonita É, tá bom Tem que falar a verdade E aí, cada um veio de um lugar Isso E aí vocês se encontraram Como é que foi? Como é que Deus assim Providenciou assim Pra vocês se conhecerem É, na verdade assim A gente já tinha amizade antes, né Da gente começar a servir a Deus Como ministério Né, então foi aquela coisa assim Ah, tô lembrando desse meu amigo Poxa, esse meu amigo É muito bom nisso Não sei o que E a gente tava começando Viver, né, ministerialmente Como um ministério de artes Com palhaços Aí a gente foi chamando Ei, você pode... Aí tu lembrou assim Pô, aquela minha menina A Corujinha Como é que é? Corujinha A Corujinha É uma palhaça É, isso mesmo Aí tu foi lembrando Seus amigos palhaços Isso Aí a gente foi chamando Vendo se a pessoa podia Se ela tinha tempo E hoje nós estamos servindo A Deus todo mundo junto Como um ministério Olha que legal Que legal É E aonde vocês costumam ir assim? Então Vocês... É verdade assim Que vocês vão assim Até pra hospitais? É Vamos Mas calma aí Hospitais assim Vocês não tem medo não O pessoal lá tá lá doente Não, não Claro que não Na verdade porque a gente entende o nosso papel lá dentro O que que acontece? Um médico normal Ele vai e fala do que tá ruim Você tá com febre Você tá com uma bactéria A gente vê isso também Só que na verdade a gente tenta potencializar Tornar maior Aquilo que já tá bom O sorriso Uma outra coisa Ali no quarto da criança Um desenho que ela fez que tá bonito Então a gente fala assim Olha, isso daí tá legal E a gente vai te valorizar por isso Porque você tá bem E a pessoa pode melhorar Então a gente trabalha Num hospital com crianças com câncer Toda segunda e toda quarta A gente tá lá Brincando com as crianças Com os médicos Com as enfermeiras E olha só Vocês já viram que essas crianças lindas Que estão nos hospitais Tem algumas até que assistem o nosso programa Estão nos vendo agora E é só um momento que elas estão ali, né Porque o Senhor Jesus Ele deu a vida dele lá na cruz Pra nos curar Isso Então quem é que já ficou doente? Eu já fiquei Eu já fiquei Eu já fiquei no hospital, Eric Já ficou? Quem é que teve então Conta aí uma doença muito grave Já que vocês vão no hospital Porque assim, gente Com a gente A gente vai no hospital A gente vai no lugar Onde tem uma pessoa precisando Assim de uma palavra Porque a gente Uma vez precisou também E aí Deus Alcançou o nosso coração E conta pra gente É verdade, Eric Assim, eu uma vez Eu sofri um acidente De moto O palhaço anda de moto Gente Eu lembro dessa época Eu lembro Que você ficou com aquela botinha Eu lembro Mota ou lambreta? Acho que foi lambreta Era branca, pessoal É, bota branca E aí o que acontece Eu fiquei no hospital, Eric Três meses Foi muito ruim Ninguém ia me visitar Aí o meu amigo Marrom bombom Foi lá É verdade Me fez rir E eu vi como é importante Às vezes a criança tá ali Tão sozinha Triste E entra um palhaço Fazendo palhaçada E a gente fica leve É verdade E é muito bom A gente esquece que a gente tá doente Exatamente A gente começa a rir Por algum momento Por algum segundinho ali Aquela criança Opa Nem lembrava que tava doente É verdade Que legal Que legal Aliviador do próximo É muito bom, gente Mas ele quebrou o nariz Quem? É, deu uma quebrada É, na verdade Não precisava tocar nesse assunto, né Eris Não consertou o nariz, não Continua com as pachadas Olha aqui como é que foi o nariz Olha lá com as pachadas Tem pra nessa trupe também Ah, eu vou te dizer Poxa, eu até queria um narizinho de palhaça Olha, quem sabe Na próxima a gente dá um de brinde pra você Pois é É só pintar o seu também Aí vamos falar uma coisa Fica igual dela Ah Na verdade a palhaçada de vocês é bem séria É É verdade Porque a mensagem É a primeira palhaçada séria que eu vi Porque vocês falam assim Sobre amizade É Vocês falaram assim Sobre o reino de Deus Que a pessoa precisa ter Jesus no coração Pra ter a verdadeira alegria É Isso é muito bacana, cara Porque assim A mensagem é séria A forma que a gente leva É uma forma descontraída Mas a mensagem É muito séria E essa mensagem é que mudou a vida da gente Então a gente quer levar o que é bom A gente só quer passar o que é bom Uhul É a bebida Ah, eu também quero ser uma palhaça, Valda Viu? Nesse caso, ser miolo mole é muito bom Melhor do que ser cabeça dura Quem aqui é cabeça dura? Eu? Presta atenção Oi, pessoal Oi, Nicolino Oi, amigo Você chegou aqui rapidinho, hein Eu nem vi você chegar Ah, que você é assim mesmo Miolo mole Ah, mas hoje você pode me chamar de miolo mole à vontade Porque, ó Você também tá aí pertinho dos meus amigos Os palhaços miolo mole É verdade São lindos eles Ó, mas eu tô vendo daqui, ó A Sabrina Sabrininha Fala aí pra gente sobre seu novo CD, garota Pois é, né, gente É verdade Fazia um tempinho que eu não vim aqui, né Na Boas Novas aqui Mas, graças a Deus, estamos aí de volta E com um novo CD que eu venho a ser Criança 2 Inclusive, eu gostaria de deixar aqui bem claro Que é um prazer Tá conhecendo essa turma linda aí, viu, gente O trabalho de vocês é lindo, viu Gostei muito Bom, e daqui a pouquinho eu vou estar apresentando pra vocês Umas músicas muito legais aqui Eu tenho certeza que vocês vão amar É Ó, ó, Sabrininha Sim É uma música que eu gosto muito, ó De quando você era pequenininha Que você cantava Eu gosto muito dessa música Qual é? Fala pra mim Lá, fala, fala, Josi Ah, eu também gosto, Sabrina Gosto muito de suas músicas Ah, muito obrigada É, 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 assim, ó A Arca de Noé Ah, sim Eu quero ver como é que é Canta um pudacinho a capela aí pra gente, Sabrina Vamos lá, é assim, ó A Arca de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante, cobertão, elefante, a girafa e o jacaré É, 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 é E agora, canta mais uma canção do seu novo CD, Sabrina E vamos embora, mas pra cantar essa canção eu vou precisar de dois amiguinhos meus aí da turma Quem vai querer me ajudar aí? Eu, 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 Sabrina Ele ali que é grandão, ele que é grandão Com vocês do Vem Louvar, Sabrina E olha lá, tá pensando que eu sou algum cachorro, opa? Bando me enfrentar com um pedaço de pão? Se tu vir aqui, vou dar sua cara pros urubus e os bichos do campo comerem Você vem a mim com espada, lança, escudo Mas eu te enfrento em nome do Senhor dos Exércitos Ha 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 ha! Whoa! Davi um dia se apresentou Pra defender o exército do Senhor Pra cima de Golias foi então Menino versus homem bem grandão Com um estilingue e cinco pedrias na mão Não teve medo, nem disse não Clamou a Deus com a força de um leão Mandou só uma e o gigante veio ao chão Girou, girou, girou Gira, girar, girar Com essa pedrinha o gigante fez tombar Girou, girou, girou Gira, girar, girar Com essa pedrinha o gigante fez tombar Davi um dia se apresentou Pra defender o exército do Senhor Pra cima de Golias foi então Menino versus homem bem grandão Com um estilingue e cinco pedrinhas na mão Não teve medo, nem disse não Flamou a Deus com a força de um leão Mandou só uma e o gigante veio ao chão Girou, girou, girou Gira, girar, girar Com essa pedrinha o gigante fez tombar Girou, girou, girou Gira, girar, girar Com essa pedrinha o gigante fez tombar Vamos lá, criançada Bom, eu vou fazer as perguntas Aí vocês respondem E se vocês errarem Aí eu ganho Ai, ai, ai Então vamos começar Abrina, me responda com atenção Sim, vamos lá Onde é que fica a letra C da palavra vassoura? Vassoura Ué, mas vassoura não tem C Vassoura não tem C Nem sim, no cabo Ai, gente, essa tava difícil Essa daí foi sua Essa é muito boa Sabe por quê? Porque não existe vassoura sem cabo, né? Verdade Com certeza, é verdade Então você errou, Sabrina E é ponto pra mim Agora é pros miolo amole Padinha Presta atenção Eu vou fazer agora uma pergunta séria pra vocês, tá? Muito séria Qual será a minha pergunta pra ele, gente? Qual será? Ai, eu tô curiosa Vamos lá Manda uma bem difícil Então põe uma música de suspense aí, produção Vamos lá vai Vocês que são miolo amole devem saber O que é que faz virar a cabeça de um homem Ah, já sei Quando passa uma pipa assim a gente vira logo assim porque a gente quer pegar a pipa É, é, é É mesmo, uma bola também E você, Sabrina? O que faz virar a cabeça de um homem? Olha, gente Não sei não, fala aí Não sabem? Não Ai É, vocês todos erraram Porque a resposta certa que faz um homem virar a cabeça é um pescoço Ah, é Eu achei Ah, não Ah, não Isso aí é palhaçada isso, gente Palhaçada Que palhaçada é essa, hein? Que palhaçada é essa, gente? Que palhaçada Eu sou mesmo Invencível Você é muito inteligente Eu sou muito inteligente, viu, Sabrina? Com certeza Ninguém consegue me ganhar Todos vocês erraram Sabe por quê? Porque eu acerto todas Nossa, Josana, uma mole Você vai ver só Da próxima vez que eu vim aqui Vou preparar uma bem forte pra você Vamos ver Agora, vem louvar mais um pouco, Sabrina! Vamos lá, gente! Uhul! Dança aí, gente! Uhul! Oh! Ei! 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 Ser criança é dar asas à imaginação É viver totalmente sem preocupação Ser criança é tudo de bom É viver com simplicidade de coração Se você quer conquistar um pedacinho do céu Siga o exemplo que Jesus nos ensinou Venha ser também como criança Vem comigo se alegrar Ser criança é viver O amor que vem do Senhor É viver a bondade E praticar a verdade Ser criança é viver O amor que vem do Senhor É viver a bondade E praticar a verdade Venha ser feliz Ao lado de Deus é bem melhor Venha ser criança Pois Ele tem o melhor pra dar Venha ser feliz Ao lado de Deus é bem melhor Venha ser criança Pois Ele tem o melhor Se você quer conquistar um pedacinho do céu Siga o exemplo que Jesus nos ensinou Venha ser também como criança Vem comigo se alegrar Ser criança Ser criança é viver O amor que vem do Senhor É viver a bondade E praticar a verdade E praticar a verdade Ser criança é viver O amor que vem do Senhor Ao lado de Deus é bem melhor Vem louvar Já voltamos aqui no Vem louvar E é só alegria E hoje estamos aqui E hoje estamos aqui com a nossa querida Sabrina abençoada E essas bênçãos que são os palhaços dessa turma aqui Miolo mole É verdade Aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês Já que o nome desse quadra vem louvar Eu queria que vocês me dissessem assim Algumas formas de louvar a Deus Vocês palhaços Ah, a gente pode louvar cantando Dançando Dançando Fazendo teatrinho A gente faz Desenhando Pintando Também é muito legal Tem gente que pinta assim Eu acho muito legal louvar isso A gente louva a Deus assim com a nossa vida Tipo se a gente ensina Por exemplo, às vezes você não tá cantando Mas se você se comporta na escola Tira notas boas Não cola Não pode colar né gente Eu só colhei uma vez A gente faz essas coisas que agradam a Deus A gente também louva a Deus né É com certeza A gente se cuida Gosta de tomar banho Escovar aqui ó Dentinho A gente louva a Deus Tem que escovar o dentinho né Com certeza Aí mas agora A pergunta pra Sabrina galera É diferente Sim A pergunta é a seguinte Sabrina É difícil Onde eu arrumei esse chapéu Ah é a turma aqui do Miolo Mole Que me emprestou tá Eu gostei muito viu Eu tô quase também colocando o chapéu desse E combinou com a roupinha dela Foi bem legal né E aí pessoal de casa O que vocês acharam Olha só A pergunta agora Sabrina É a seguinte Sim Em meio a luta Que a gente já falou assim Da galerinha que tá no hospital A gente tocou nesse assunto Verdade E você também já teve no hospital Que eu sei Em meio a luta Aos problemas É difícil louvar a Deus? Olha com certeza É assim Assim Muitas Se a gente parar E ficar olhando pro tamanho da dificuldade A gente realmente A gente começa a prestar atenção No tamanho do problema A gente A nossa fé começa a ficar abalada E a gente para né Mas se a gente começar a buscar mais de Deus E a gente começar a colocar o foco nele Porque nada é impossível pra ele Aí não fica difícil não Então conta essa história que aconteceu com você Sabrina Conta aí rapidamente Porque aconteceu uma coisa séria com você não foi? Muito séria gente No ano de 2011 Eu fui cantar em um evento Lá em Araruama Na região dos lagos Que é onde eu moro né E nesse evento Na hora que eu fui cantar Eu senti uma dor de cabeça muito forte E eu falei pros meus pais Que eu havia sentido essa dor de cabeça E nós fomos fazer alguns exames Pra saber o que era aquela dor de cabeça Que eu havia sentido E foi constatado que eu estava com um tumor De 8 centímetros de diâmetro na minha cabeça né Quase tamanho de uma laranja Isso exatamente O tumor ele era muito grande Nossa E 12 médicos 12 neuros Especialistas Muito bem conceituados Eles falaram Olha Falaram pros meus pais A sua filha Ela tem uma semana de vida Se ela não operar Ela morre E se operar Ela vai sair sem andar E sem falar E isso é pra sempre Ela nunca mais vai andar E nunca mais vai falar Tá bom? Né? Só que nós servimos a um Deus Que quanto mais difícil fica pro homem Mais fácil fica pra ele Mais jeito Deus ele levantou ali Um técnico de enfermagem Que resolveu ali o problema E quando o doutor Ele teve a visão ali do tumor Aquele tumor Que 12 médicos disseram Que estava enraizado No meu cerebelo Parecia que ele só estava ali De alguma forma Ele tinha entrado ali E não tinha ligação nenhuma Quando eles abriram ali Quando o médico teve a visão do tumor O tumor simplesmente Ele só soltou do cerebelo Dando exatamente a margem de segurança Que os médicos precisavam Pra que o tumor pudesse ser retirado Uau Você é um milagre vivo É verdade Graças a Deus Gente, eu sou a brilhante De um milagre de Deus Eu também Olha Olha É milagre ambulante Milagre ambulante Que anda Que canta É verdade Gente, o nosso Deus Ele é fiel Gente Nosso Deus Ele é muito fiel Lindo, não é, gente? Ele nunca põe os fiel Muito bom os testemunhos Agora, Sabrina Sim Eu queria saber assim Fala aí rapidinho No seu trabalho Quantos CDs você já tem? Então, gente No total de trabalhos Eu tenho Sete, oito Oito trabalhos Que tem infantil E tem também Pra galera jovem Que você canta Infantil e adulto Eu tenho dois Três trabalhos infantis Que são dois CDs E um DVD Eu tenho Mostra aí, cadê? Olha só Gente, esse aqui É o mais novo Foi o que eu cantei Aqui do Davi Golias Do... Legal Né? Tá muito legal Venha Ser Criança 2 Foi lançado esse ano Faz o quê? Os três meses Que ele saiu Chegou da fábrica Tá lindo E esse DVD aí É do anterior? Isso Esse aqui é o DVD Do primeiro CD Tá? Mas a gente já tá Fazendo o DVD Do segundo CD Que vai vir top também Você era Piti Titi Gente, é que eu tinha nove anís Né? E aí tem o livro O livro O livro que é contando a história da minha vida Inclusive esse milagre Vai aqui pra mim por favor Ai, meia, gente Inclusive esse milagre que eu deixo na minha vida O nome do livro é uma história de fé e milagres Aqui, ó Deus é fiel! Glória a Deus pela sua vida, Sabrina, pela vida dessa galera aqui, que faz essa palhaçada abençoada. Então, gente, vamos terminar louvando e adorando ao nosso Deus com a Sabrina. Não vem! Quer falar? Quero, olha só, essa música que a gente vai cantar agora aqui é do novo CD, Sai Preguiça. Você sabe quando a gente acorda de manhã no domingo e dá aquela preguiça de ir pra escola bíblica dominical? Ah, eu não sinto isso não. Que nem conheço! É, exatamente. Você faz o seguinte, você dá um pulo da cama e canta essa música, vamo lá com a gente? Vou te ensinar. Vamo lá! Vem louvar, Sabrina! Vamo lá! Vamos louvar, gente! Ó, pra você. Uhu! 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 Ela tá pensando o quê? Vai conseguir me impedir de avançar, de conquistar ou me fazer desanimar. Vou orar e vigiar quando ela se aproximar. Vou mandar logo embora na mesma hora. Essa tal de preguiça sempre se habilita, em querer me atrapalhar. Mas é Deus que dirige a minha vida, é por isso que ela não me domina. Sai preguiça, sai da minha vida, aqui não tem lugar pra você. Preguiça, sai da minha vida, você não vai me parar, você não vai me deter. Preguiça, sai da minha vida, aqui não tem lugar pra você Preguiça, sai da minha vida, você não vai me parar, você não vai me deter Ela tá pensando o quê? Vai conseguir me impedir De avançar, de conquistar ou me fazer desanimar Vou orar e vigiar, quando ela se aproximar Vou mandar logo embora, na mesma hora Essa tal de preguiça sempre se habilita em querer me atrapalhar Mas é Deus que dirige a minha vida, é por isso que ela não me domina Sai preguiça, sai da minha vida, aqui não tem lugar pra você Preguiça, sai da minha vida, você não vai me parar, você não vai me deter Preguiça, sai da minha vida, aqui não tem lugar pra você Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai Deus, primeiramente eu venho te agradecer Senhor por essa oportunidade de estar aqui junto Com essas pessoas que são aqui, servos teu Senhor, que são seus filhos E estamos aqui fazendo, levando uma palavra do seu coração pro coração dessas pessoas Que estão nos assistindo nesse momento Mas Deus, agora eu quero te entregar nas suas mãos Todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento Pai, eu te clamo, toma em tuas mãos cada criança, cada pai, cada mãe Eu não sei qual é o problema que eles talvez possam estar enfrentando Talvez seja como o problema que eu tive, seja na área da saúde Mas também possa ser na vida financeira, na área familiar Senhor, eu sei que pra ti nada é impossível É só nós orarmos com fé que o milagre acontece Porque o Senhor nunca abandona a menina dos teus olhos E todos nós somos meninas dos teus olhos, ó Pai Então Senhor, eu te clamo Entra com providência na causa de cada um aqui agora Cuida da saúde Senhor, nós precisamos de ti em todas as áreas de nossa vida É isso que eu te peço Desde já te agradeço Te agradeço por esse programa maravilhoso E entrego nas teus mãos todas essas pessoas que realizam Né, esse programa que é lindo, Pai E que tudo seja pra honra e glória do teu nome Em nome de Jesus, amém Amém Super amém Tchau, galera Tchau Até a próxima Tchau